De volta com o programa Tema Jurídico que hoje, dia do advogado, está homenageando os profissionais da área. O nosso convidado é o professor Bruno Veloso, vice-presidente da UAB Paraíba. Professor, a prova da UAB se transformou em um outro vestibular para os bachareis em Direito. Como tem sido para as faculdades fugir da armadilha de transformar a graduação em um cursinho preparatório para a prova da UAB, na sua opinião? Olha, isso é um grande desafio, até porque a intenção do exame de ordem não é ser um exame eliminatório, ele é apenas um exame classificatório. O bacharel em Direito não concorre com ninguém, ele concorre com ele mesmo. E nessa concorrência consigo mesmo, ele apenas tem que acertar ou ter uma pontuação mínima para poder ser aprovado. E o que é que visa o exame de ordem? Por via de indireta ou reflexa, ele visa beneficiar a própria sociedade ao colocar nos quadros da UAB os melhores bachareis em Direito que assim se sintam qualificados à defesa do cidadão, à orientação do cidadão no campo jurídico. Daí que, efetivamente, o exame de ordem é um instrumento importante para a garantia da qualidade dos profissionais que estão no mercado de trabalho. Qual a explicação para os resultados, por exemplo, dos desempenhos dos bachareis nas provas da UAB? Há uma distância entre o que se aprende na faculdade e o que a UAB cobra como critério para testar a competência de um advogado? Olha, eu diria a você, objetivamente, que a qualidade dos cursos jurídicos no Brasil, essa proliferação, esse número de cursos jurídicos não atende necessariamente ou minimamente um cabedal de conhecimentos jurídicos que o estudante precisa para o exercício da sua atividade. Aquilo que o senhor reforçou no bloco anterior. Aquilo que eu reforcei no bloco anterior e que a gente vem sempre dizendo, vem sempre colocando para a sociedade, colocando para os estudantes de direito. Efetivamente, se você não tem um bom curso, você não forma um bom profissional. Se você não forma um bom profissional, vai esbarrar no exame de admissão à ordem dos advogados do Brasil. Agora é realmente uma bola de neve, porque se eu não tenho bons profissionais, como é que eu vou ter futuros bons professores para formar profissionais? E aí vai ficando mais difícil cada vez mais. Vai ficando mais difícil cada vez mais. Então a gente vai perdendo a esperança dessa qualidade dos cursos no futuro, professor? Olha, eu acho que o Brasil tem discutido essa questão da qualidade dos cursos e do ensino superior. Isso não é um privilégio hoje mais da ordem dos advogados do Brasil. Ainda essa semana a gente teve a oportunidade de ver na grande imprensa que o Conselho de Medicina de São Paulo já está aplicando uma prova para os médicos que terminam, os estudantes que terminam o curso de medicina. Alguns conselhos de medicina regionais já partem para essa avaliação. Só que para os médicos ainda não é obrigatório, porque não é lei. Mas a prova lá no Estado de São Paulo passa a ser voluntária. E se é voluntária, efetivamente o Conselho de Medicina quer aferir a qualidade dos seus estudantes e aquele que submeter a prova vai receber uma espécie de selo ou de qualificativo da sua capacidade científica, da sua capacidade profissional, da sua capacidade intelectual. Outros conselhos de classe também já puguinam por uma prova semelhante a ordem dos advogados do Brasil. E na esteira dessa situação a gente está na degradante situação do ensino brasileiro. É fato de que o ensino de graduação no Brasil não guarda as melhores referências em relação aos países do mundo. Isso também é fruto de uma concepção de ensino médio e fundamental, digamos assim, falido. E a situação vem esbarrar exatamente no curso superior. Se você não tem um aluno preparado, se você não tem um aluno com os mínimos requisitos culturais para poder fazer um curso superior, efetivamente o produto desse curso não vai ser de boa qualidade. É preciso refletir realmente sobre isso. Além disso, professor, a OAB Paraíba tem dados sobre o percentual de advogados formados a cada ano e que ficam de fora da OAB? Isso é uma pergunta interessante. A prova do exame de ordem, apesar do exame de ordem ser da OAB, ela hoje é terceirizada. Fica a cargo de uma fundação de instituição muito conceituada, que é a Fundação Getúlio Vargas. E a Fundação Getúlio Vargas tem uma média de aprovação de 20%, isso é a média em todo o Brasil. Na Paraíba nós temos o privilégio de oscilar entre 20% e 30%. Nos últimos meses ou nos últimos exames nós temos conseguido, no estado da Paraíba, uma aprovação superior à média nacional. Isso que é bom e isso é importante para o nosso estado. Até estados importantes da federação, que a priori nós imaginávamos que deve ter uma média maior do que a Paraíba, não tem como, por exemplo, o estado de São Paulo. Mas os dados viram em torno, mais ou menos, dentro de 20%. Varia, varia muito. Varia de percentual para percentual a cada exame de ordem. Há como exercer a profissão sem se submeter ao exame? Há algum caso, nesse sentido, pleiteado na justiça? O senhor percebe? Não, não há mais possibilidade. Aqueles que desejarem ser advogados deverão, ao terminar o bacharelado de direitos, submeter ao exame da ordem dos advogados do Brasil. Essa pergunta é interessante e importante, porque tivemos recentemente o julgamento de uma ação no Supremo Tribunal Federal, ou seja, um recurso extraordinário, que é uma espécie de recurso específico que discute uma temática constitucional, o livre exercício do direito de profissão. E o Supremo entendeu que o livre exercício do direito de profissão, ele esbarra em alguns requisitos que devem estar na legislação que disciplina as atividades profissionais. No nosso caso, a Lei nº 8.906,94, o chamado Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. E ali, o Supremo afirmou a constitucionalidade do exame de ordem. Não há mais como discutir. Ou seja, a instância máxima da justiça brasileira proclamou o exame de ordem como constitucional e como legal. O único caminho é estudar, se submeter ao exame da ordem, pra poder adquirir a sua credencial, a sua autorização para advogar em qualquer parte do território nacional. Uma constatação interessante é que boa parte dos estudantes que optam pela graduação em direito querem fazer concurso público, mas mesmo passando no concurso, é preciso comprovar um período de exercício da atividade advogada, não é isso? Só para algumas profissões, Ministério Público e para a magistratura. Para as outras carreiras jurídicas, não há necessidade de comprovar um período mínimo de experiência na advocacia. Isso é uma inovação da Emenda Constitucional 45, que é chamada Emenda da Reforma do Poder Judiciário. E por que essa reforma constitucional, que trouxe novas mudanças no perfil do Poder Judiciário brasileiro, exige um período mínimo de três anos de experiência profissional, de experiência jurídica? É para que as pessoas que alçarem a condição da magistratura ou do Ministério Público possam estar preparados para desempenhar esse relevante papel na esfera do Judiciário brasileiro. Professor, anteriormente você tinha citado a experiência agora dos médicos, do Conselho de Medicina lá de São Paulo. Ou seja, outras experiências, outras classes profissionais estão buscando exames, como o da Ordem dos Advogados do Brasil, para qualificar, para constatar a qualidade profissional. Você acha que a sociedade ganha com isso? Ganha. O exame da Ordem vem exatamente em defesa da sociedade. Se você tem um profissional qualificado, evidentemente que ele vai defender o direito daquele que o constitui, que não é dele, o direito é da parte. O advogado é o instrumento do qual a parte se utiliza para a defesa dos seus direitos. E se esse profissional está melhor qualificado, melhor poderá defender a parte em juízo em valores importantes como esses que nós citamos aqui, sobre esses que nós fizemos alguma consideração. Uma autoanálise. Quais são as críticas que esse pode fazer ao processo ou no que ele precisa melhorar? Hoje, o exame contribui, por exemplo, para a qualidade dos serviços de advocacia que são prestados no país. Mas também é a pedra no caminho de milhares de brasileiros que investiram tempo e dinheiro para ter uma profissão. Nesse contexto, o senhor observaria alguns problemas no processo ou coisas a melhorar? Eu acho que o exame de ordem tem sido uma inovação nessa seara do ensino jurídico brasileiro. Com um instrumento de aferição, efetivamente ele está sujeito a aprimoramentos, está sujeito a críticas. Eu, como professor, ainda acho que o exame é um pouco dogmático. Ele tem que ser um pouco mais teórico, um pouco mais filosófico, porque o direito é uma ciência cultural. O direito é uma ciência que é fruto da reflexão do homem-sociedade. E se é fruto dessa reflexão do homem-sociedade? É fruto dos costumes, do modo de ser, de como as pessoas vivem? E, efetivamente, a prova deve deixar de ser mais dogmática e ser um pouco mais intelectiva, que venha a exigir outros requisitos que hoje, efetivamente, não exigem. Mas eu digo a você que é um aperfeiçoamento. O Conselho Federal da Ordem, por exemplo, já aprovou uma resolução que vamos ter no exame de ordem filosofia do direito. Isso é um ponto importante, isso é um avanço, porque com filosofia do direito, o aluno vai poder refletir sobre a importância do direito enquanto ciência, a importância do direito na sociedade. E, se assim é, efetivamente, o exame está em permanente aprimoramento. O senhor acha que se acontecer essa mudança, no caso que o senhor propõe, da prova ficar mais intelectiva, a aprovação seria maior? Acredito que a aprovação seria maior. Não só a aprovação também seria maior, como também nós iríamos ter uma qualidade ainda melhor, uma qualidade maior daqueles que tentam ingressar na Ordem dos Advogados do Brasil. Até porque, Rodrigo, isso não é uma diretriz apenas da Ordem dos Advogados do Brasil. Vejam que o Conselho Nacional de Justiça também já está exigindo, já irá exigindo os concursos da magistratura, não provas tão dogmáticas, como nós costumamos chamar, mas prova também que tenha mais um cunho filosófico. Até porque é necessário que os operadores do direito façam, acima de tudo, reflexão acerca da atividade que desempenham. A gente vai fazer uma pausa e no último bloco, a gente fala sobre honorários e ética na profissão. a gente vai fazer uma pausa. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti